Vem cá filhinha, hoje a gente vai tomar uma vacina que não dói nada. Pai eu tenho medo, troca, eu quero, olha ali, olha o moço que dava assim, cadê o moço que dava assim, ali, próximo, aquilo é um espelho senhor, eu estou desse lado, mamãe, hein? Levanta seu bundão. Ai meu Deus! Agora preste muita atenção em mim, pois eu sou o fantasma do Natal passado. Eu vim mostrar pra você como era o Natal. Manda aí. Este foi o Natal do Carlzinho em 68. Eu acabei de bichar o monumento sagrado da aldeia, eu não presto. Seu infeliz, por que você não está na escola ninja? Como você espera se tornar um grande ninja se você nem faz a sua lição de casa ninja? Seus pais ninja estariam desapontados com você se você não fosse um órfão ninja. Eu odeio a escola ninja, todo mundo lá me zoa, só por causa do meu sotaque nordestino e o meu vício por cigarros. Talvez se você parasse de fumar isso não seria mais um problema. Fá se lascar rapaz, opa, na hora que eu quiser. Sufreu o Capitão Cebola, colo e fala salvar a cidade das telíveis criatulas. Ele prepara o seu telível coco. Atenção, os marcianos invadiram a terra, mas isso não é problema para o nosso herói. Espera aí, o que você está fazendo, Cascão? A minha história em quadrinhos, ué. Seu invejoso, eu estava aqui primeiro. Ai, tá aí, o campinho é público. Você está atrapalhando a minha inspiração. Ah, você está com medo que a minha história fique melhor que a sua. E eu? Imagina, quem ia superá-lo, meu super-capitão Cebola? É que você não conhece o meu herói. Ninguém quer, não tá legal? Bom, onde eu estava mesmo? Ah, sim, como eu estava dizendo. Os marcianos invadiram a terra. Ah, Maria, por quê? Por quê? Por quê? Eu te perdi, Maria. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o diagnóstico? Acordes profundos no externo, onde... E olhem, eles tomaram conta do seu corpo! O quê? Eles estão soltando raios de super radioativos nos seus centros. O que não dizer na ceia de Natal? Pessoal, estou muito feliz de estar com todos vocês aqui. Deu R$12,90 para cada um, tá? É, vamos fazer algo assim agora. Gente, é um momento de alegria, de paz. É verdade. Cala a boca! É, galera, quando é que começa a parada? Meu peru já está cupindo o... O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! O quê? Não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado. Você se lembra daquele Natal, não é? Não, eu, sabe, eu lembro de comer lixa. Mas não lembro de pé de robô nenhum arrebentando o teto. A guerra do homem contra a máquina reinou até o início dos anos 70. Você não se lembra porque naquela época era só um espermatozoide. Tá, mas... Mas no futuro, o passado já aconteceu. Segura o coco aí, ô dulatão. Tá bom. Tu é o fantasma do Natal passado, não é? Exatamente, meu chapa. Então se organiza. Tu sabe que nós estamos em fevereiro, não é? Eu sou um robô, porra. Ah, tá. Não leio jornal, não? Analfabeto. Ih, que merda. Eu viro de você em dezembro, bundão. Tu é quem sabe, eu tô sempre aqui. Só fecha a porta quando... Que que cê falou? Vai a merda, lata surda! Transformação ninja! Você se transformou no Sasuke. Às vezes eu me transformo assim quando ninguém está por perto. E aí eu fico horas me olhando no espelho. Ok. O próximo, por favor. Sasuke. Transformação ninja. É... Você se transformou em si mesmo? Às vezes eu me transformo assim quando ninguém está por perto. E fico horas me olhando no espelho. Transformação transexual! Essa foi uma transformação incrível, Naruto. Mas você não disse a palavra ninja, então não tá valendo! PÁ! Acabou. OBJECTION!